E hoje pela manhã teve mais um episódio na Câmara Municipal de Goiânia sobre o IPTU. O projeto de lei proposto pelos vereadores e aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça foi votado hoje no plenário da Casa. O projeto de lei de autoria dos vereadores Lucas Quitão, Elias Vaz e Alisson Lima trata da questão da aplicação da planta cheia para cálculo de IPTU nos casos considerados como exceção à lei que impõe aumentos gradativos do imposto de 5% a 15%. Quem realiza novo cadastro junto à Prefeitura ou declara modificações no imóvel perde esse benefício do aumento gradativo, podendo ter o IPTU aumentado de uma só vez em até 300%. Convencer o Paço Municipal, convencer as demais autoridades de que é uma lei condicional e que a gente pode muito bem aprová-la e sancioná-la antes do dia 1º de janeiro que é o dia em que o IPTU é gerado. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, uma verdadeira força-tarefa e corrida contra o tempo para derrubar as exceções e também diante das notificações enviadas pela Prefeitura aos mais de 540 mil contribuintes para fazerem a atualização do cadastro. As notificações prevêem o prazo final de atualização até o dia 20 de dezembro e com a virada do ano o IPTU 2019 já viria corrigido com os aumentos devidos às exceções trazidas pela lei. O projeto segue para a Comissão de Finanças da Câmara e, se aprovado, retorna para o plenário para a segunda e última votação. A Comissão de Finanças é presidida pelo vereador Clécio Alves, que imediatamente convocou a comissão. Nós vamos incorporar no projeto uma emenda de nossa autoria para que aquele contribuinte que já tenha feito o seu cadastramento não venha ser penalizado com a perca do direito da redução do deflator no seu IPTU. Porque da forma em que está o contribuinte que inocentemente, na boa fé, cadastrou o seu imóvel ele vai ser penalizado a pagar a tabela do IPTU cheia. E diante do prazo final do dia 20 de dezembro para a atualização dos cadastros o vereador Eduardo Prado deixa a sugestão para o contribuinte. Eu vou recomendar, o que eu estou fazendo, porque eu fui notificado também, eu vou esperar o julgamento de quarta-feira, eu tenho certeza que a prefeitura de Goiânia vai recuar diante da decisão judicial e, segundo, eu tenho certeza que nós vamos acelerar essa lei aqui na casa. Até dia 20 eu vou aguardar os dois posicionamentos jurídicos. E aceleraram mesmo, viu? Tanto que foi aprovado agora há pouco na Comissão de Finanças o projeto de lei dos vereadores. Agora a matéria já está confirmada na pauta da sessão plenária de amanhã para a segunda e última votação. O horário dessa votação está marcado para as 11 horas da manhã.